23 de setembro de 2020 Seria mais um aniversário do IFBB em que estaríamos comemorando todos juntos Estudantes, professores, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados Porém, muitas mudanças ocorreram desde o último 23 de setembro De repente nosso campo ficou vazio As salas de aula sem alunos e professores Nossos momentos de interação tiveram que ser adiados Pois precisávamos nos proteger e nos reinventar Então vieram o trabalho remoto, as aulas online Novas metodologias e novos caminhos para a aprendizagem Criamos soluções educacionais que aproximam e integram Quebrando a barreira da distância Estamos longe, mas nunca estivemos tão unidos É nesse período de tantos desafios e transformações Que o Instituto Federal da Paraíba completa seus 111 anos Um IFBB mais forte e mais firme no compromisso social Com todos que fazem parte deste universo O que é que é uma das 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 Amém.